Salve, salve galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Caolho Gameplay, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como um arqueiro de nível 16 consegue finalizar com sucesso a masmorra Lava Light Cave no modo Elite 5. Lembrando que o Elite 5 é o grau máximo do modo Elite. Ademais, vou tentar domar o Cão de Lava. O Cão de Lava se encontra por aqui no bestiário, Magma Hound. E ao clicar nele, porque tem aquele livrinho aparecendo, irá aparecer esta parte daqui. Que ressalta que ele somente é encontrado dentro da instância, qual seja, Lava Light Cave. Enfim, vou tentar domar para vocês, além de fazer o modo Elite 5. Para que seja possível domar este familiar, nós precisamos de um item chamado Coração Ardente. Mas para podermos conseguir o Coração Ardente, além de comprar do leilão, você pode conseguir a fórmula dele. E como você consegue a fórmula? Simples, indo nas missões de Lava Light Cave, no modo Elite ou no modo Herói. Ao realizar essas instâncias alguma das vezes, pode ser possível que você trope este item, Blazing Heart Recipe. Quando você clica nele, irá aparecer essa lista de craft. Diante disso, você perceberá que precisa de dois itens para craftar o item. Lembrando que este é o item necessário para poder domar o Cão de Lava. Você precisará de Flamas Dançantes, Chamas Dançantes no caso, e Orbe de Familiar. Agora eu vou te ensinar como conseguir estes ingredientes. Pois bem, para conseguirmos o Orbe de Familiar, basta fazermos as missões repetitivas deste NPC que está sentadinho aqui no chão. Você clicará nele e irá nessa missão daqui. É essa, Burning Eternal. Já o item Chamas Dançantes é obtido perto dos vulcões que estão ativos na caverna de luz de lava. Pois bem, então vamos no modo Elite 5. Lembrando que não é sempre que o Cão de Magma aparece. Selecionando a missão, Elite, Elite 5. Ok, então vamos lá a nossa porradaria. Não vou utilizar pet e nem poções. Vai ser só com isso que eu tenho mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.